Mais uma hipocrisia do PT. Isso não é ideia, não, bô. Nós, que queremos, de fato, um Brasil livre dos corruptos, dessa corda vermelha, a gente tem que pisotear no PT a qualquer sinal de manifestação desse partido. Você foi falar do PT e apareceu a polícia aqui. O PT aí tá vendo nas redes sociais criticar o neoliberalismo, o liberalismo econômico, dizendo que o liberalismo por si só é o que gera o caos econômico do mundo. Será PT? Tudo isso porque a inflação do Brasil fechou no ano de 2021 com 10%. Aliás, mesmo os 10% do período Dilma, PTzinha. Mas os senhores petistas vermelhos pararam pra analisar a inflação dos países socialistas? Não! Dá corjinha vermelha aí, seus amiguinhos. Pegar o caso da Venezuela. Qual que é a inflação da Venezuela? PT, 684% ao ano. Eu acho, PT, que na Venezuela não tem liberalismo, neoliberalismo. Talvez esse seja o problema da Venezuela. Tá, vamos pegar um outro país aí. Argentina. Argentina também virou a bandeira aí pros vermelhinhos recentemente. Qual que é a inflação da Argentina, PT? 53%, muito provavelmente porque as políticas liberais foram todas enterradas pelo governo vermelho atual. E o que eles estão praticando lá? Políticas socialistas. Vamos corrigir aqui essa hipocrisia que vocês vomitam nas redes sociais. Vamos equilibrar o jogo aí. Vamos pegar Singapura, 3,8%. Vamos pegar Inglaterra, 6%. Tem uma diferença aí, hein? E nesses países que eu citei, a política é liberal. Então o problema é do liberalismo? Cria vergonha na cara. O problema sempre vai ser do regime socialista, das políticas econômicas socialistas, que afundam e arrasam toda a economia de país que insiste nessa tese. Ah, PT, ó. Depois disso, rabinho entre as pernas. Hipocrisia. É o sinônimo do petismo mesmo. A gente já sabe a verdade. Fiquem vocês nos seus mundos socialistas aí. Mas aqui no Brasil, não. Curta, comenta, compartilha e vamos, mais uma vez, refutar as teses vermelhas aqui no nosso país. Tamo junto!